Olá pessoal, aqui é Isabela, estou gravando mais um vídeo e eu quero mostrar para vocês aqui como fazer para clicar no botão e abrir o site que você queira sem sair da página do seu site. Como que nós vamos fazer isso? Peguei esse site aqui, esse tema da veterinária em domicílio como exemplo e nós temos aqui algumas imagens que tem como colocar link e alguns botões. Então vamos supor que aqui nessa página já aqui em cima você queira colocar um link, você pode vir aqui e colocar o seu link, aqui no caso ele está direcionando para o bloco de contato. Mas vamos supor que você queira colocar um site, então como é que você vai estar fazendo? Você pode colocar aqui o site, recrutadormmn.com, você vai aplicar, beleza, só que não é esse o foco. Para você fazer com que a pessoa clique no botão e seja direcionada para o site que você quer sem sair do seu site, é preciso você mexer nas configurações do HTML. Então isso é uma versão avançada também e é recomendável para aqueles que tenham um pouco de conhecimento. Então você vem aqui, clica no HTML, você vai descendo lentamente e vai procurar aqui aonde está o botão. Lembra que eu informei o link? Então o link está aqui. Você vai vir aqui, vai colocar target igual, aspas, underline, blank. Pronto. Fez isso, é uma configuração bem simples, você só precisa adicionar somente essa palavra. Nós vamos deixar aí nos comentários, né, e você pode copiar, né, e colar de uma vez sem precisar escrever, igual eu fiz aqui. Então, você fez esse processo, você vai vir aqui, salvar, salvar agora. Não esqueça que você tem que publicar. Beleza, publicou. Agora nós vamos visualizar como que ficou. Cliquei. Ok, deu certinho, tá vendo? Foi direcionado para outro site. No caso aqui, ele foi direcionado para o mesmo site porque o link que eu copiei não estava o link correto, tem que ter o HTTP, né. Então, o que que acontece? O link, né, ele ficou errado porque, na verdade, a gente tem que colocar o HTTP. Então, não pode esquecer de vir aqui e colocar o HTTP, né, o link do site e aplicar. E aí, você vem aqui, salva, né, fecha e visualiza. E aqui, você clicando no botão, pronto. Abriu o site sem sair do seu, o seu permaneceu aberto. É isso, pessoal. Quero pedir para vocês dar um like nesse vídeo, né, se você gostou. Não esqueça de se inscrever nesse canal para você continuar acompanhando os nossos vídeos. Diariamente, a gente está, semanalmente, a gente está colocando alguns vídeos, estão bem bacanas. Alguns trazem até algumas novidades para vocês, tá bom? Até mais!